Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, quem aqui não gosta de produto barato? Oh, meu Deus! Todo mundo aqui nesse canal ama coisas baratas. E quem não ama, né, gente? Quem não ama? Fiz uma descoberta essa semana que foi por acaso, meus amores. Quando eu fui comprar esse produtinho que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tô lá, né, na loja com a vendedora e ela tá me mostrando as promoções. Ela pegou e falou assim, ah, tem esse batom aqui de 5 reais. Eu catei, não perguntei nem a marca que eu quero. Falei, eu quero. 5 reais? Quero. Vamos testar. Eu fui aqui em casa, passei esse batom na minha boca e falei assim, peraí, esse batom tá me lembrando algum que eu já conheço. Aí eu fui lá, catei meu batom da MAC maravilhoso que todo mundo ama. Esse batom vermelho é o mais famoso da MAC, que é o Ruby Woo, maravilhoso, lindo. Gente, esse batom vermelho aqui é o batom vermelho que toda mulher quer ter, né, gente? Que toda mulher tem ou quer ter ou já teve ou vai ter alguma coisa dessas, vocês estão encaixadas aí no meio. Então, quando eu passei esse batom e eu passei do outro lado da MAC, eu falei, gente, eles são muito parecidos, muito parecidos mesmo. Então, o que que eu vim trazer pra vocês? Primo baratinho vim trazer dupe. Dupe de batom baratinho com batom da MAC. O batom da MAC, ele tá custando em torno... Eu nem sei, deixa eu ver aqui na internet. Olha, eu entrei aqui no site da MAC e ele tá custando R$76,00 atualmente. E o dupe dele, que eu vou mostrar pra vocês, custou pra mim R$5,00. Ou seja, R$76,00 concorrendo com o de R$5,00. Bora lá, né, gente? Ainda todo mundo tem condição pra pagar R$76,00 num batom, infelizmente. Se tivéssemos, né, todos queríamos um kit maravilhoso, perfeito de batons da MAC, mas... Assim, a gente tem um ou outro, né? Vou fazer alguns testes, vou mostrar como é que comporta nos lábios. Mas aqui eu já estou usando, um lado é o da MAC e o outro lado é o da marca que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, se você quiser saber qual que é esse bendito batom de R$5,00, continua assistindo esse vídeo de hoje. O batom em questão que eu vou mostrar pra vocês hoje é esse aqui da Florama. Essa marca aqui. E o número dele é o 6 Cor Lady. Tá bem aqui na tampinha. Eu tava pesquisando os preços desse batom. Ele tava R$5,00 porque eu comprei na promoção em uma loja, mas ele varia em torno de R$6,00 a R$10,00. Já vi de vários valores. O mais caro que eu achei foi R$10,00 nesse batom. Vou testar de um lado aqui ele com vocês e do outro lado o da MAC pra vocês verem qual que é a diferença dos dois. Vamos lá aplicar os dois batons pra ver como que fica na boca. Vou aplicar desse lado de cá o da MAC e desse lado de cá o da Florama. Esses batons embala assim. Eu gosto de aplicar o contorno com o pincelzinho pra ficar mais certinho, tá? Então eu vou passar aqui e fazer só o contorninho com o pincel. Olha que bonitinho, bem certinho. Agora eu venho com o batom em cima. E agora desse outro lado vamos para a Florama. Enquanto eles vão secando, eu vou aplicar aqui pra vocês no meu braço, pra vocês verem também que eu vou fazer os testes no braço, tá? Esse aqui então vai ser o Florama, desse lado de cá. E desse outro lado o da MAC. Olha só, vamos visualizar bem de perto. Gente, esse aqui é um chickenzinho, digamos que 2% mais escuro que esse aqui da MAC. Por ele ser líquido, né? Eu acho que a textura fica um pouquinho mais diferente. Eles são muito, muito parecidos, tá vendo só, amores? Eu vou esperar eles secarem pra poder fazer os testes aqui também. Fazendo o testezinho aqui, meus amores, esse aqui da Florama, né? Ó, ele já secou, tá vendo só? Agora vamos ver esse da MAC. O da MAC, ele ainda transfere um pouquinho, mas é justamente porque eles são batom em bala, né, gente? O batom em bala, ele demora mais pra secar, ele transfere mais do que o batom líquido. Mas esse probleminha aqui, você pode corrigir com pó translúcido pra o batom não ficar saindo, tá? Depois de umas batidinhas assim, ele vai saindo menos, viu só? Mas esse aqui, ele já não sai porque é um batom mate líquido, então ele fica bem sequinho mesmo, ó. Vou passar uma aguinha aqui pra ver como é que fica nos dois batons. Claro que não escorre, né, gente? Que batom que escorre com a garra maria. Que batom é esse? Se esfregar assim, ele sai bem pouquinho, tá vendo só? Vai saindo assim, vai esfregando, vai saindo. Da MAC, ele vai sair mais com certeza por ser batom em bala. Só tô fazendo esse teste aqui pra mostrar pra vocês. E se eu chegasse e gravasse o vídeo assim todinho pra vocês, vocês não iam saber que eu tava usando de um lado um batom e de outro outro, né? Então assim, eles são muito parecidos em questão de cor. A textura deles é um pouquinho diferente porque esse aqui da MAC é em bala, então ele é mais cremosinho do que esse aqui que é mais sequinho. E o teste da duração, como é que os dois vão comportar na boca, eu vou deixar pra vocês aí. Agora são 2h05 e eu vou ficar aguentando aqui esse batom na boca até a hora que eu tiver querendo desvontar de tirar, que eu não aguento ficar muito tempo com o batom na boca. Mas eu mostro pra vocês antes de eu tirar como é que ficou os dois lados, se saiu mais de um lado, se saiu mais de outro. Voltei, amores, e agora já são 5h44. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou em relação à duração, se os dois duraram a mesma coisa, como é que tá. Ó, eu já comi, já limpei casas hoje o dia inteiro, fiz um monte de coisa aqui, já bebi água, fico passando a língua assim na boca o tempo inteiro, o dia inteiro, gente. Eu faço isso e tá assim, ó. Quando eu sorri, ó, os dois lados, tá a mesma coisa, ó. Quando eu sorri, ele dá essa rachadinha assim, mas eu acho que é normal porque eu fico fazendo esse esfrega na boca o dia inteiro, mas a duração dele tá muito boa, gente, ó. Vou testar só esse tanto que eu já tenho que tomar banho pra sair, eu tenho que tirar essa maquiagem, tá? Mas é isso, amores, ó. A duração dos dois lados. Até agora, onde eu testei, tá a mesma coisa. Meus amores, alguns comentários que eu dei pra falar pra vocês desse batom. O que eu gostei dele muito foi o seguinte, eu tenho agonia de ficar com batom na boca, porque eu passo a língua assim, eu fico passando a língua na minha boca toda hora, o tempo inteiro. Vocês podem ver vídeo de maquiagem meu que eu tô maquiando rapidinho aí? Eu passo toda hora a língua na boca e eu sinto o batom. Quando eu sinto o batom, eu fico com a raiva e tiro o batom. Aí eu tiro o batom, passo o batom gravido e tiro. Lindo isso, né? Então, o que eu gostei dele é que ele não ficou com essa sensação de que tem um batom na minha boca. Gostei muito disso, é um ponto positivo pra mim, que eu tenho agonia de ficar com batom na boca. E outra coisa, ele não craquela. Apesar de ser mate, apesar de ser batom líquido, ele não craquelou, pelo que eu fiz os testes outro dia. Eu gostei da sensação que você fica com batom na boca e da cor também. Porém, eu tenho outras duas cores desse batom aqui, uma mais clara e uma mais escura. A mais clara, ela ficou bem ressecada e a mais escura, ela manchou bastante na hora de aplicar. Tem que aplicar com bastante cuidado e tudo mais. Essa cor específica que eu fiz a resenha aqui com vocês, tô falando só dessa cor, gente. Eu não sei como é que se comportam as outras cores, eu não sei falar pra vocês se todas são boas, igual essa daqui. Mas essa cor em específico, eu amei. A textura, a duração, o jeito que fica na boca. Gostei de tudo dela por ser um batom tão baratinho assim. Vou continuar amando batons da MAC, vou continuar amando batons da MAC. Mas também, minha filha, pode incluir esses batons baratinhos aí no seu amor, no seu coração. E não deixa de assistir o vídeo passado, que é testando um produtinho que tá em lançamento aí no mercado, que muita gente tá perguntando se é bom ou se não é. Eu contei pra vocês nesse vídeo aqui que tá aparecendo pra vocês. Então vai lá, antes de sair do canal, vai assistir aquele outro vídeo. Depois você sai, tá bom? Não sai agora, não. Espero que vocês tenham gostado muito, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo.